Pessoal, o Trump, o ex-presidente americano, muito amigo do Bolsonaro, está processando a CNN lá nos Estados Unidos pedindo indenização de 475 milhões de dólares, o que dá mais quase 3 bilhões de reais por conta de prejuízos que ele teria sofrido na campanha em função da rede de televisão ficar contra ele. Vamos entender o que está acontecendo aqui e eu vou fazer uma ligação disso com libertarianismo e anarcocapitalismo e eu vou explicar ao longo desse nosso vídeo. Essa notícia foi sugerida por Gaspar, Mistigan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a notícia é essa. O Trump entrou com uma ação contra a CNN acusando que a imprensa, que essa empresa que é uma mídia de notícias, que é uma imprensa, ela teria produzido notícias que ela sabia falsa com o único objetivo de prejudicar o Donald Trump e que isso teria causado prejuízos ao longo da campanha eleitoral em 2020 e agora ele quer o ressarcimento disso, indenização compensatória e punitiva por esses atos que a CNN fez. É um caso interessante porque a gente vê um paralelo muito próximo com o Bolsonaro aqui. A gente vê aqui também que a mídia tradicional brasileira, as redes de televisão brasileiras, todas elas têm um viés muito crítico a Bolsonaro. O tempo todo criticam o cara e é impressionante. A gente sempre encontra casos assim de que, mesmo quando a notícia é positiva, o pessoal coloca ali um mais não sei o que lá e tenta dar um tom negativo na notícia justamente para não ajudar o Bolsonaro. E o que o Trump alega é que isso forçou a campanha dele em 2020 a gastar mais dinheiro com esclarecimentos sobre essas supostas acusações e inclusive acusações falsas, como lá no caso dos Estados Unidos, o conluio com a Rússia. Havia essa acusação de que o Trump teria ganho a eleição de 2016 em conluio com a Rússia, que a Rússia ajudava ele e coisa e tal. Vocês lembram desse caso, a gente já falou várias vezes aqui, teve uma grande investigação, uma grande CPI, para você entender, você brasileiro entender o que aconteceu lá, uma grande CPI da ligação do Trump com a Rússia, que não deu em nada, não achou nada de evidente, tal como a CPI da Covid aqui no Brasil também fizeram um relatório enorme lá, mas não tinha nada ali que pudesse embasar uma ação contra o Trump, que provasse qualquer coisa. Enfim, o Trump está alegando esse prejuízo e está processando a CNN. Chega a ser engraçado que quando você vê na mídia tradicional, tanto aqui na Reuters, quanto na Veja e coisa e tal, eles falam aqui, o processo se concentra no termo a grande mentira, que se refere às falsas alegações de Trump sobre a fraude generalizada nas eleições de 2020. E aí você fica perguntando, mas peraí, como é que o Trump pode estar entrando com uma ação de uma coisa que ele que estaria mentindo, pelo que eles estão dizendo aqui, sobre a fraude nas eleições de 2020. E, na verdade, se você vê de fato o processo, o processo está aqui, ele chega até a falar no termo a grande mentira mais para frente, mas é muito maior do que isso. Na verdade, é que ele chega a falar a grande mentira, o que ele reclama nesse caso é justamente a caracterização, porque a grande mentira é um termo que foi usado também para descrever o que era o partido nazista na Alemanha na época da Segunda Guerra, que dizia que os nazistas faziam a grande mentira, que era aquela ideologia toda lá na Segunda Guerra. Então, aplicaram o mesmo termo para o Trump, alegando que era a grande mentira a questão das eleições, que não houve fraude nas eleições de 2020, coisa e tal. Mas repara como, isso é só um pedacinho pequeno do processo. Tem muito mais coisa aqui sobre as culpas, criticando o Trump por um monte de coisa. Mas, enfim, todas aquelas ações que foram colocadas no tal do dossiê Stila, que era a acusação do Trump ter colúdio com a Rússia e coisa e tal, tudo isso foi colocado nessa ação, justamente querendo a indenização da CNN. Se o Trump vai conseguir ou não, eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável ele conseguir, a gente só vai saber daqui a pouco. Como eu falei para vocês, lá nos Estados Unidos eles têm uma proteção à liberdade de expressão muito forte. E o que significa que, basicamente, a imprensa pode falar o que ela quiser, desde que seja provado que ela não teve malícia ao fazer aquilo. E como é que você prova que a imprensa teve malícia ao fazer aquilo? É difícil de você ter essa prova. Eles vão alegar que não, a gente achava que era mesmo, que havia mesmo essa possibilidade do colúdio com a Rússia, e lançamos a notícia e coisa e tal. Então é curioso, como até o anúncio que eles fazem do processo do Trump contra a CNN, eles fazem uma mentirinha, eles botam aqui uma... Não, é referente à questão de acusação de falsidade nas eleições. E aqui é um ponto que eu acho importante ressaltar também, eu já falei, eu falo isso o tempo todo, gente, para com esse negócio de procurar fraude em eleição, esse negócio é uma besteira, isso não vai resolver nada a essa altura do campeonato, olha como é que isso está machucando o Trump até hoje. Eles estão até hoje jogando isso contra o Trump, essa acusação dele contra a eleição de 2020. E eu já expliquei para vocês o que aconteceu na eleição de 2020 lá nos Estados Unidos, por que o Trump perdeu, se ele teve muito mais votos, se tinha muito mais gente acompanhando ele. A gente sabe o que aconteceu lá. O que aconteceu lá foi que você teve o voto à distância universal e sem verificação de assinatura. É isso que fez a diferença, é óbvio. Estados Unidos sempre teve voto pelo correio, sempre teve isso. Mas o voto pelo correio lá nos Estados Unidos, ele era excepcional. Você estaria viajando fora da sua cidade na época da eleição, você poderia requerer com antecedência isso, você receberia um envelope e isso permitiria você votar na época que você estivesse fora da sua cidade, votar naquelas eleições. Era uma coisa excepcional. Algumas poucas pessoas conseguiam, se davam o trabalho de fazer esse processo, de requisitar o voto, receber, votar à distância. E em alguns estados era até mais estrito, você tinha que preencher uma série de requisitos que basicamente apenas os militares a serviço dos Estados Unidos atendiam. Então o voto pelo correio sempre foi uma coisa muito de militar em alguns estados. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos é tudo heterogêneo, cada estado faz a eleição de um jeito, não é tudo igualzinho como é aqui no Brasil. Enfim, o que houve em 2020 foi que por conta da pandemia da Covid, alguns estados, vários deles, decidiram que todas as pessoas teriam direito a voto à distância sem precisar requisitar e que também iam facilitar os requisitos de validação de assinatura e esse tipo de coisa. Então, assim foi feito. Evidentemente, o que ocasionou nesse tipo de coisa? O que eles têm lá nos Estados Unidos é a mesma situação que a gente tem aqui no Brasil, com Bolsonaro e Lula. Qual que é a situação? O Lula tem um eleitorado menos engajado, menos político. O pessoal que é de esquerda, tipicamente é o pessoal que não estuda muita ideologia, que não estuda muita economia, porque se estudar economia, meu amigo, ninguém é de esquerda. Se você vê o que é o comunismo mesmo, vê o que é o socialismo, você deixa de ser. Então, é o que? É o jovem que não está nem aí para nada, aí acha bonito aquele negócio de não, vai ser todo mundo igual e vamos todos dar as mãos e não sei o que lá. Não vou precisar trabalhar, aquelas coisas todas. Então, é o pessoal que realmente não tem um engajamento muito grande. Então, o que acontece? Não estou dizendo que não existam pessoas de esquerda com autoengajamento. Tem pessoas que são de esquerda fervorosa. Eu sei que tem. Tem gente que, por algum motivo, está convencido que o socialismo funciona, que todas as vezes que foi tentado deu errado, mas agora vai dar certo, dessa vez que a gente tentar vai dar certo. Enfim, não estou dizendo que não exista isso. O que eu estou dizendo é, a maior parte do eleitorado da esquerda é esse pessoal com pouco conhecimento, com pouco interesse em ideologia, em eleições. Então, por outro lado, a direita lá dos Estados Unidos, os conservadores, o pessoal que apoia, o Trump, é o eleitorado que tem mais interesse nisso, que é mais ativo, que busca saber, que entende mais o assunto e que vai votar com certeza. Só que o eleitorado do PT, ou da esquerda, lá nos Estados Unidos, também é maior do que o eleitorado conservador. Só que é um eleitorado que não tem interesse, não vai votar. Então, no final das contas, equilibra as coisas. O que aconteceu com a eleição de 2020? Como todo mundo pôde votar pelos Correios, um monte de gente que não votaria normalmente, que não teria como sair de casa para votar, não teria interesse em fazer isso, acabou votando, que era pelos Correios, era muito fácil e coisa e tal. Existem algumas suspeitas de que pessoas teriam preenchido envelopes para outras pessoas, e isso pode ter algum efeito, mas a verdade é que se você parar para pensar, tem até aquele vídeo lá de duas mil mulas e coisa e tal, mas se você fizer a conta, mesmo aquele pessoal todo votando contra, não quer dizer necessariamente que mudaria o resultado da eleição, entendeu? O fato todo é esse. O grande equilíbrio que aconteceu, o grande desequilíbrio que aconteceu aí foi justamente a extrema facilidade de votar, que acabou levando muita gente a votar na esquerda e assim elegeu o Biden. Basta você ver que o Trump teve mais votos na eleição dele do que na primeira eleição dele. Ele perdeu a eleição com mais votos do que ele teve na primeira eleição dele. A questão é que o pessoal do Biden votou ainda mais. E é uma situação de voto pelo Correio que não tende a se repetir lá nos Estados Unidos, porque pelo menos imagina-se não vai ter uma nova pandemia aí, né? Imagina-se que não vai ter isso. E muitos estados, inclusive, criaram leis para impedir esse tipo de coisa novamente, porque realmente foi algo estranho, algo anormal. E por esse mesmo motivo, a gente vê que aqui no Brasil a gente tem uma chance de escapar desses efeitos, porque aqui no Brasil você não tem esse voto à distância, não tem voto por Correio. Por motivos óbvios, aqui no Brasil isso daria margem para a compra de votos de forma enorme, de forma ampla, né? Isso é outra acusação que pode ser feita lá nos Estados Unidos também. Teve muita gente comprando voto. Se foi o número de pessoas suficiente para fazer mudar o resultado da eleição, a gente não sabe. Mas que tinha muita gente fazendo, certamente tinha, né? E aqui no Brasil teve também muita gente comprando voto. Eu já expliquei para vocês, porque isso inclusive ajuda Bolsonaro no segundo turno. O segundo turno tem mais abstenção normalmente que o primeiro turno, porque no primeiro turno você tem os candidatos a deputados estaduais, a deputados federais, que correm atrás de trazer o eleitor menos interessado para votar, porque quer que vote neles, né? E no final das contas, esses deputados federais e estaduais também acabam, muitas vezes, não estou dizendo que todos façam isso, mas muitas vezes acabam também comprando votos, oferecendo uma coisa, oferecendo uma dentadura, um sapato, alguma coisa assim, em troca do voto da pessoa, e a pessoa acaba votando nessa situação, né? Isso, os deputados que tinham que ser eleitos já foram eleitos, ninguém está faltando eleger, então agora eles devem conseguir menos disso daí, né? Então, assim, eu olhando esse, se você olhar pelo processo em si, né, que está aqui, e, como por exemplo, o Daily Wire, que é uma mídia conservadora, a última coisa que eles falam é esse negócio da grande mentira. É só um detalhe, o principal foram justamente as mentiras sobre a Russian collusion antes da eleição, né? Até porque não faria sentido o Donald Trump pedir indenização pela grande mentira, porque isso foi algo que aconteceu depois da eleição. Antes, não faz sentido isso, né? Enfim, ele está correndo atrás disso daqui. Eu não sou especialista em direito americano, mas eu acho que isso tem pouca chance de sair do outro lado, tá? Tem pouca chance do Trump conseguir ganhar isso aqui. Ele provavelmente fez isso, mas justamente para ter uma plataforma, poder criticar a imprensa, poder dar essa informação para o público que ele está processando. Ele tem dinheiro, não vai fazer falta para ele o pagamento dos advogados que ele vai fazer aqui, mas eu acho pouco provável que ele ganhe essa ação, tá? Mas aí tem uma outra coisa curiosa também, que o pessoal está criticando muito essa ação do Trump, coisa e tal, falando que... O que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os republicanos agora estão vindo com muita força. O Biden conseguiu ganhar a eleição em 2020, é verdade, com todo aquele esquema de voto pelo correio, altamente questionável aquilo, mas aquilo passou. E agora está vindo a eleição do midterm e o Trump tem tudo para ganhar, os republicanos têm tudo para ganhar para recuperar a maioria na Câmara, no Senado americano. É lógico, a presidência vai continuar com o Biden, mas os republicanos têm tudo para ganhar. E mais do que isso, parece que os deputados e senadores mais cotados para ganhar nessas eleições são justamente aqueles conservadores, aqueles candidatos republicanos ligados ao Trump. Ou seja, a risca tem exatamente o mesmo efeito que a gente viu acontecer no primeiro turno das eleições com o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro ganhou a Câmara e o Senado e com muitos desses deputados e senadores que entraram, que não são apenas de partido aliado a Bolsonaro. São deputados e senadores aliados ao próprio Bolsonaro. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal da esquerda, o The Guardian é um jornal inglês absurdamente esquerdista, falando que não porque as eleições da América estão sendo atacadas em cada nível, porque ainda tem pessoas que duvidam da eleição, da contagem de votos, da forma como a coisa é colocada. E aí eu estava me perguntando aqui esse negócio porque aqui no Brasil eu tenho visto também algumas pessoas questionarem algumas coisas. Eu já falei, estrategicamente é a pior coisa que você pode fazer nesse momento. O Trump errou ao ir por esse caminho lá em 2020. E eu espero que Bolsonaro não vá por esse caminho também este ano. Pior ainda seria o pessoal questionar agora, entre o primeiro turno e o segundo turno, tem gente querendo fazer isso. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Vocês estão jogando fora a candidatura do Bolsonaro questionando as urnas nesse momento. Eu espero que não questionem nem depois disso. Bolsonaro vai ganhar, você vai questionar pra quê. Mas enfim, o que está acontecendo? O que eu imagino nessa história? Eu já falei em outros vídeos que é muito curioso, do pouco que eu estudei de direito comparado ao direito ao redor do mundo, você vê com muita clareza a parte do direito atual que é, digamos, jusnaturalista, que tende ao jusnaturalismo. Hoje em dia, o justpositivismo domina no mundo. Então são os congressos que fazem as leis. Mas os congressos acabam fazendo leis muito parecidas pra coisas como crimes, por exemplo. Se você olhar, toda a questão de criminal é muito parecida nos países. Crimes com intenção, sem intenção, com agravante, com redutor de pena. Tudo isso tem muita similaridade. Não é exatamente igual. São diferentes os conceitos em cada país. Mas são parecidos, são muito próximos. Teoria dos contratos, por exemplo, teoria dos contratos é igual no mundo todo. É a mesma coisa. Você tem que ter o aceite livre, tem os erros contratuais, tem todo aquele negócio do aceite, tal dos elementos do contrato. Por que isso é uma coisa que acontece da mesma forma na legislação do mundo todo? Porque, no final das contas, é algo jusnatural. Qual é a ideia do jusnaturalismo? É que a lei já existe na sociedade. Você não cria lei, você descobre a lei. Ela já está ali na sociedade, ela já está inventada na sociedade, você só descobriu ela. Por isso que todos os países do mundo acabam tendo leis iguais, porque, nesses aspectos, no direito penal, no direito civil, no direito comercial, contratual, acabam tendo leis parecidas. Por quê? Porque você descobre a lei, a sociedade é basicamente a mesma, mas você tem leis que são parecidas, no final das contas, são todas derivadas da mesma lógica intrínseca da sociedade. Porém, existem dois ramos do direito que são uma zona completa. É totalmente diferente de país para país. É uma lambança completa. A maior parte dos países não tem nada a ver um com o outro. Quais são esses dois ramos do direito que não tem nada de jusnatural? É direito eleitoral e direito tributário. São as duas coisas que não tem nada a ver com o jusnaturalismo. E aí, justamente, porque essas leis não são descobertas na sociedade, não é a sociedade que gera essas leis, não é algo intrínseco da sociedade, que são realmente estatistas inventando, que aí cada país sai para um lado totalmente diferente. É só você ver como é que são as leis eleitorais. É uma mais maluca, que é a outra. Tem distrital, tem misto, não distrital, e tem tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Vota-se em papel, vota-se em coisa eletrônica, vota-se de qualquer jeito no mundo. Por que isso? Porque justamente são as coisas exógenas do governo. O governo, as duas grandes coisas que o governo tem de ruim, de fora do normal, é tributo, imposto e eleição. O que deveria acontecer do ponto de vista libertário? Você tem, você entra para o governo por associação, você tem o governo, você escolhe o governo que você quer fazer parte, e você faz parte daquele governo. Você decide, ao entrar no governo sem agredir ninguém, sem precisar votar, sem nada, você faz parte daquele governo e pronto. E aquele governo se encarrega de fornecer segurança para você e vai cobrar uma mensalidade por esse serviço que ele fornece. Então, isso é o que deveria acontecer. Você não tem, eu estou falando só de direito contratual aqui, então não tem nada de errado. Seria justo natural também. Não precisaria de eleição, ou pode ter eleição para aquele governo, mas você vai estar escolhendo a regra ali também, não é algo imposto a você e não teria tributos propriamente ditos. Você estaria pagando a contribuição que aquele governo requer conforme o contrato dele. Então, não deixa eu ser curioso que eu fico me perguntando se o fenômeno que está acontecendo não é o seguinte. Como eu já falei em outros vídeos também, a tendência do justpositivismo é a expansão. Os governos vão sempre crescendo de tamanho. E o que pode estar começando a acontecer na sociedade? Justamente os governos vão crescendo, 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 sempre aumentando de tamanho. Chega uma hora que isso gera uma reação da sociedade. E isso pode ser visto justamente na sociedade atacando esses, digamos, pilares justpositivistas isógenos. Essa coisa que não faz sentido para a população, que é algo que está fora do entendimento da sociedade, que a sociedade não aceita aquele tipo de estrutura jurídica, de ordenamento jurídico. ou seja, está dinamitando isso daí. Então, não estou acreditando mais em eleições. Isso é um risco para o pessoal justpositivista, é um risco para o Estado democrático de direito. E como é que resolve esse troço? Eu acho que consentimento é a chave nisso daí. O que eles vão ter que partir é por... Eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo está caminhando para um mundo libertário. É o que eu falo para vocês. Eu não faço questão de convencer ninguém a ser libertário. Ah, eu acho que libertarianismo é uma loucura. Como assim? Esse pessoal tem que ter Estado, tem que ter a bota na minha cara, senão eu não sei viver. Meu amigo, eu não faço questão nenhuma de convencer ninguém. O meu ponto é isso, a gente está caminhando para isso. A sociedade está andando nesse sentido. E é bom a gente começar a pensar em como é que a gente vai resolver as coisas de forma consensual e sem o Estado, porque uma hora isso vai dar um cleque. E aí, vamos ter que ver o que a gente vai resolver. A gente tem que viver em paz. A gente quer uma sociedade que as pessoas convivam em paz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.